Por verdade, por tão que eu não tenho nada Por curar-se para o chão, porque tem bem o que a gente vai Afinir, basta a ti, vou falar o que a gente vai fazer Vou beijar, vou moçar, vou me descançar Boa noite, boa noite Vou beijar, vou me descançar, vou me descançar Boa noite, boa noite O... Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Sabes, pede-se por ninguém que a gente vai afirmir Faz sentir o calor contra a sumir esta noite Boa 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 noite Oh, 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 oh Vou beijar, vou dançar, vou me descansar toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou me descansar toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou me descansar toda noite Obrigado.